Foi no cruzamento das ruas Tamoio e Pio 12, no centro de Pato Branco. A colisão envolveu esta esporteige e esta motobis. Na queda, o motociclista sofreu ferimentos e a passageira da moto ficou gravemente ferida. Eles foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, logo após encaminhados a casa hospitalar da cidade. No local, a presença da polícia militar para as providências cabíveis.